No meu lado direito é o Matra, e no meu lado esquerdo, Gaflou, Gaflou na voz. Quando você quiser, vamo que vamo, DJ, aperta o play, que é nóis. Cadê o Bruninho, que é o menino dos gritos? Aê, vamo ali! Então assim ó, geral levanta a mão, geral levanta a mão, os mano, as minis, que diz, tá ladrão. Geral levanta a mão, geral levanta a mão, os mano, as minis, que diz, tá ladrão. É que geral levanta a mão, vou deixar no chão, esse cara que é cuzão, tá me olhando igual vacilão. Aê, menor, minha rima encontra na batida, geral levanta a mão, que aqui é sua despedida. Vai embora chorando, refletindo no que cê faz hoje, desculpa mano, cê nem missa e só faz pose. Por isso tá ligado mano, eu sei que cê é um fake, mas calma que eu te bato e ainda vou vestir uma baby pra matar que cê é fraco. Cê é chato, menor, compacto, cê não me ganha hoje, nem se se fizesse um pacto. Eu vou sair daqui intacto, pra mostrar mano que meu rap quer mais prático. E ainda tem tempo, calma menorzinho que não chegou o seu momento. Ainda tem tempo realmente esse cara, cê tá ligado, deram tempo, você não mandou nada. Então pode pá, eu vou até falar. Então pode pá, agora eu vou é deixar vá. Eu deixava o back igual lá o anão do grito. Cê tá ligado mano, agora eu sou intuitivo. Então pode pá, mas preocupativo, agora eu vou mandar. Cê tá ligado, não preocupo com nada. Cê tá ligado, bolei um back e relaxei meu parça. É desse jeito, aqui sem preconceito. Cê tá ligado mano, aqui não tem um feito seu. Cê tá ligado, eu te mato, joguei um raio, são os seus. Cê tá ligado, tá ligado. Tá bom né? Cê tá ligado, é bom. Rapaziada, tá dando convite, cê tá ouvindo, todo mundo tá dando convite. Chega mais perto, chega mais perto. Rapaziada, ó, solta essa voz aí mano, não fique acanhado não. Tira a mão do bolso, relaxa os ombros. Volta no primeiro round também. Volta no primeiro round, produção? Volta no primeiro round. Volta no primeiro round, então vamos aí. Vocês ouviram, vocês decidem pela ordem de rima, barulho para Gaflou Barulho para Matra 1x0 Gaflou, terminou, volta DJ, aperta o play, solta a noz, vai que vai Cadê o brinco? Tô com o grito então aqui rapaziada Batalha central, concentração de gangue O que vocês querem ver? Sangue! Dois MC vão cair no bang bang, o que vai escorrer? Sangue! Então pode pá, cê tá ligado mano, eu chego na contramão Cheguei em pilha, se cava logo no centrão Cê tá ligado na central que você vai ser atropelado Não sou trem em bala, mas por cima eu até passo Cê tá ligado mano, é só até um passo Então pode pá, pá se classificar, pá a próxima edição lá Então pode pá é a última chance Então a última chance não desperdiço Cê tá ligado mano, foi desse jeito que eu fiz o rap virar até meu vício Cê tá ligado isso aqui não é científico Cê tá ligado o que eu faço Então pode pá, eu sou caçador E esse MC ruim eu caço Ele falou que fez o rap dele até virar seu vício Mas calma que eu vou te matar que o clima tá propício Na moral meu mano, aqui nesse momento Cê faz o vício, e eu que faço seu sustento Morô cê tá ligado, na moral cê tenta aqui Mas infelizmente já vi que cê não é MC Porque na moral, respeita o pai que cê é filho Cê falou que cê não é trem, porque cê nasceu pra ser trilho E eu passo por cima, porque esse cara é vacilão Cê vai me atropelar, porque cê tá sem direção Acabou a gasosa, então vai ficar na mão Só pro cê ver meu mano, que os versos que eu mando é função Cê tá de jacaré, tá até de gola polo Mas em cima desse beat que eu te mato e te degolo Melhor separar que isso não é flowcore História triste pra você, cê já sabe que eu nem revigoro Segundo round foi pra conta Vocês ouviram, vocês decidem Barulho para Matra Barulho para Gaflou 2x0 Gaflou, Gaflou está na próxima Faz barulho pra Batalha Família Faz barulho Exato, valeu meu